Oi meus amores, eu me chamo de Slane Menezes e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a montagem da decoração inspirada no tema raio de sol, um tema muito fofo e que uma debutante escolheu para podermos montar o seu aniversário espero que vocês gostem, ah lembrando não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo além de montagem de festas, também mostro para vocês e dou dicas de como fazer personalizados para caprichar ainda mais na festinha do seu filho e quero agradecer do fundo do coração a todos vocês que juntamente comigo ajudaram-me para que eu pudesse conseguir alcançar a meta dos meus inscritos e vamos junto galera! Tchau! 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 Tchau!